Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sabadamos por aqui, com aquele tempinho que vocês sabem que eu adoro, aquele tempinho mais frio, chuvoso. Vocês sabem que eu gosto. Podem me julgar, mas eu gosto. E um tempo assim, que divide opiniões, é um tempo perfeito para um vídeo de duelo de perfumes. Isso mesmo. Ah, Polly, mas por que um vídeo de duelo? Gente, já faz uns dias aí que eu tô recebendo comentários, tanto aqui quanto no Instagram, que inclusive, se você não me segue, me siga lá, é porianooliverablog, tudo junto. Vou deixar passando aqui na telinha pra você. Lá eu compartilho várias diquinhas também, várias coisas legais. Então, se você ainda não me segue, te convido a seguir, porque tá tudo bem legal. Enfim, tenho recebido alguns comentários me falando assim, Polly, entre esse perfume e esse, qual que você prefere? E aí eu vou lá e respondo. E isso acabou me dando esse tipo de ideia. Eu achei legal, porque vocês interagem comigo, vocês me perguntam, e aí eu acabo tendo uma forma de criar um vídeo diferente. Então eu achei bem legal. E hoje eu trouxe pra vocês um duelo entre La Victoria Intense e La Victoria Tradicional. Por que foram os primeiros escolhidos? Porque vocês sabem que eu tenho uma saga muito grande com esses dois perfumes. Desde o início do canal, eu sempre indiquei muito pra vocês o hidratante do La Victoria Tradicional. E nunca tinha tido o perfume. Porque o hidratante, ele me ajudava muito, assim. Eu sempre gostei dele, me atendia muito bem. E quando eu soltei aqui em um vídeo que eu queria comprar o perfume, vocês falaram, Polly, compra o Intense. Fui lá e comprei o Intense. Adorei. Já vou falar tudo pra vocês, né, nesse duelo. Mas também comprei o La Victoria Tradicional. Porque, gente, quando você tem um amor por uma coisa, por mais que um seja muito gostoso, você vai querer experimentar o outro. Pra depois disso, você tirar as suas conclusões. E foi o que eu fiz. E é o que eu vou fazer aqui pra vocês agora. Então nesse vídeo, eu vou fazer um duelo. Vou falar pra vocês no final dele qual que eu prefiro. Mas vou começar aqui explicando pra quem ainda não conhece o que exatamente é o famoso La Victoria que eu tanto falo do hidratante. Gente, não tenho muito o que falar do designer. Esse designer pra mim é perfeito. Principalmente a tampa, porque me lembra muito aqueles globos de neve. Aquelas coisas mais natalinas. Já falei pra você. Inclusive, foi o perfume que eu usei no Natal. Mostrei pra vocês também que eu fiz uma junção dele com o hidratante. Porque eu queria testar fixação e projeção. E desde então, não voltei aqui pra falar. Então eu vou te contar nesse vídeo também o que eu achei. Porque vocês me falaram muito da projeção e fixação. Que são muito baixas desse perfume. Então eu fiquei de testar e contar pra vocês. Então eu já vou te contar tudo. Mas falando aqui do designer, não é muito diferente do La Victoria Intense. Mas é um perfume muito bonito, que chama muita atenção. Gente, esse perfume aqui é um perfume que tem bergamota. Ele tem baunilha, que vocês sabem que eu adoro. É um perfume que ele é muito, muito atalcado. Muito amendoado. Vou até borrifar um pouquinho dele. Mas é um perfume que ele tem uma saída mais cítrica pela bergamota. Só que depois ele vai assentando na sua pele. E ele vai ficando muito atalcado. Ele tem uma violeta muito evidente aqui, que deixa ele bem atalcado. Ele é super amendoado. Lá no dry down dele, lá no finzinho, ele vem chegando com aquela baunilha. E vai ficando também amadeirado. Faz essa junção. Um amadeirado com o dulçor. Com a elegância. Porque as notas desse perfume são muito bem trabalhadas. São notas que foram... Que teve uma fusão. Foram misturadas de uma forma muito elegante. De uma forma muito sofisticada. E foi muito bem pensado. Este perfume é um perfume delicioso. Eu não tive muita surpresa quando eu comprei ele. Porque ele tem exatamente o mesmo cheiro do hidratante. Eu já falei isso pra vocês. Que não muda em nada. Então ele é simplesmente perfeito, gente. Ele é maravilhoso. Este perfume aqui é pra quem quer chegar no lugar com aquele dulçor. E com aquela sofisticação. Sabe aquele perfume que chega e mostra pra que veio? É exatamente este perfume. Só que ele não chega invasivo. Ele chega de uma forma sutil. Só que ele chega. A pessoa vai saber que você tá ali. Então ele é muito gostoso. Muito sofisticado. É perfeito para quem gosta de amêndoas. Baunilha. Pra quem gosta de talco. Pra quem gosta dessa junção. Pra quem gosta da bergamota. Da pitadinha da peônia. Porque eu não consigo sentir tanta peônia aqui. O que predomina pra mim neste perfume. É as amêndoas, né? Esse amendoado que ele tem. Essa baunilha que traz a cremosidade. Esse amadeirado no dry down. Então ele é um perfume muito gostoso. E muito sofisticado. Beleza? Então gravem bem o que eu falei sobre esse daqui. O La Victor Intense. É um perfume que me agradou muito. Foi uma grata surpresa. É um perfume muito delicioso. Mas totalmente diferente desse daqui. Tá? Esse perfume aqui. Ele é bem sugestivo. Ele consegue mostrar essa coisa mais intensa. Pelo frasco. Que é mais escuro. O globo de luz. Eu vou até tirar os dois pra vocês. Pra vocês verem. Que muda algumas coisinhas também. Tá? Apesar de você dar o tônica. Dá pra ver que muda algumas coisas. Mas esse perfume aqui também. É um perfume totalmente gostoso. Mas ele é super, hiper, mega diferente do outro. Gente. Esse perfume aqui. Ele é doce. Ele tem um floral branco. Ele tem um floral amarelo aqui também. Mas gente. Esse perfume aqui. Ele é doce. Ele é doce. Pra quem gosta de doce real. Gente. Esse perfume aqui. Ele tem muita baunilha. Só que o que deixa ele doce. Assim. Doce. É porque ele tem nota de marshmallow. Tem langue-langue aqui também. Tem a pimenta rosa. Mas eu quase não sinto. Porque eu não sinto ele ardidinho. Na hora que eu borrifo. Eu não consigo sentir isso. O que eu sinto nele. Assim que eu borrifo. Na mesma hora. É uma pegada. Mas a chicletada. Acredito que seja por conta da tuberosa. Porque a tuberosa aqui é tão evidente. Que ela chega a ficar chicletada. Imaginem misturando. Essa tuberosa. A chicletada com o marshmallow. Com o baunilha. Já imaginou isso? Então gente. Esse perfume aqui. Ele é pra quem gosta de perfumes super hiper mega doces. É um perfume também ambarado. Também conta com a presença do talco aqui. Só que a tuberosa que tem aqui. Ela meio que apaga todas essas notas que eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Que tem o ylang-ylang. Falei pra vocês que é um perfume ambarado. Que é um perfume atalcado. Só que o que você vai sentir com maior evidência. É baunilha, marshmallow e a tuberosa. Que ela fica super chicletada. Inclusive já ouvi algumas pessoas falando. Que sentem o cheiro do babalú de uva. Eu não acho que chegue a tanto. De babalú de uva. Mas eu sinto cheiro de chiclete. Já falei pra vocês que quando eu borrifo na minha pele. Eu sinto cheiro de chiclete. Porque ele é muito, muito doce. Então gente. É totalmente diferente. Porque aqui. É até bom. Porque você vai ter duas versões. Aqui você tem uma versão sofisticada. Talcada mais aberta. Que tem uma saída aí. Que dá pra você usar durante o dia. E aqui você conta com um perfume totalmente doce. Um perfume que tem nota de marshmallow. Que lembra cheirinho de chiclete. Então aqui você tem amêndoa puras com talco. E aqui você tem tuberosa com marshmallow. É basicamente isso. São as diferenças desses dois. E aí é que vem o duelo final. Dessas belezinhas aqui. Os dois são excelentes. São maravilhosos. São pegadas diferentes. Inclusive aqui em casa. Eu uso esse durante o dia. E uso esse durante a noite. Porque se eu usar esse de dia. Ele faz eu passar mal. Inclusive. Tá frio. Eu falei pra vocês que tá gelado. Tá um dia super gelado. E mesmo assim. Ele não é um perfume para o dia. Pra mim. Não tem nada a ver com o dia. Independente se tá frio. Tá calor. Eu consegui testar ele com mais evidência aí. Durante o dia mesmo. E não funcionou. Tá? Então ele é um perfume totalmente noturno. Na minha concepção. Esse daqui eu usei ele na noite de Natal. Que eu mostrei pra vocês. Lá no Instagram. E acho que mostrei aqui também. Não me lembro. Mas eu usei ele na noite de Natal. E eu consigo usar esse daqui durante o dia. E durante a noite também. Tranquilamente. É um perfume delicioso. Mas vamos ao que interessa. Com relação ao nosso duelo. Vamos lá. Com relação ao cheiro. Ao que mais me agrada. La Victoria tradicional. Ele vence esse duelo. Na questão de cheiro. De fragrância. O que mais me agrada. O que mais me encanta. Com relação. A fixação e projeção. La Victoria Intense. Vocês estavam certas o tempo inteiro. Então o que eu gostaria. Muito que acontecesse. Que a Eudora fizesse. La Victoria tradicional. Com a fixação e projeção. La Victoria Intense. É basicamente isso. Tenho que falar pra vocês. Que fiz o teste. Que eu falei pra vocês. No dia que eu abri o La Victoria. Eu falei pra vocês. Gente. Não vou julgar. Eu sei que vocês me falaram. Que o La Victoria. Não tem uma projeção e fixação boa. Mas eu vou testar ele. Com o hidratante dele. E gente. É real assim. Eu me baseei no seguinte. Quando eu usei ele com o hidratante dele. Ele fixou bastante. E projetou bem. Só que aí. Você chega na conclusão. De que o hidratante. Fixa e projeta. Então não é ele. Que está. Porque depois. Eu fiz um outro teste. Com o outro hidratante. E ele não fixou muito. E nem projetou muito. Foi questão aí. De três horas. De fixação. De projeção. Foi uma hora. Com o outro hidratante. Com o hidratante dele. Dá super certo. Só que aí. Você fica naquela. É o perfume. Ou é o hidratante. Porque o La Victoria. Por si só. Ele exala. Eu já falei pra vocês. Que uma vez. Eu usei. Ele. Dentro do carro. E meu marido. Chegou e perguntou. Que perfume. Que eu estava usando. Eu estava usando. Só o hidratante. Então você fica naquelas. Você fica refém. De usar ele. Só com o hidratante dele. E isso não é legal. Porque se você usar. Com outro hidratante. O outro hidratante. Vai exalar mais do que ele. E ele vai se perder. Mas é um perfume. Que se você tem aí. Na sua casa. E você tem. O hidratante dele. Usa. Experimenta aí. Que pelo menos. Algum tempinho. Vai durar. Mas se você. Tem um outro hidratante. E tem ele. Aí gente. Já ficou igual a mim. Vai ficar aqui. Mas vou usar ele. Com o hidratante. Enquanto os dois. Derem certo. Eu vou usar. Esse daqui. Não precisa nem de hidratante. Porque assim. Esse perfume. Ele é forte. Ele é forte. No dulçor. Ele é forte. Na projeção. Forte. Na fixação. Ele é simplesmente. Forte. Porque ele é muito. Muito. Muito doce. E a tuberosa. Que tem aqui. Ela invade ambientes. Ela invade tudo. Então você precisa. Gostar muito. De um perfume. Que é muito doce. De um perfume. Que vai chegar antes de você. E que vai ficar ali. Porque ele não vai sumir. Com facilidade. Porque pelo menos. Na minha pele. Projetou e fixou. Muito. Então com relação a esse duelo aí. Se você quer. Cheiro bom. Na minha opinião. Cheiro muito. Muito bom. La Victorie. Porque ele é um cheiro. Que me pegou mais. Se você quer um perfume. Que projeta e fixa muito. La Victorie Intense. Basicamente isso. Mas se você quer. Ainda assim. Investir no La Victorie. Invista no kit. Dele. Com o hidratante dele. Porque aí. Vai ter uma fixação legal. Esse daqui. Nem precisa. Minha amiga. Esse daqui. Ele vai exalar sozinho. Porque ele é maravilhoso. Então é basicamente isso. Que eu tinha que falar pra vocês. Deu praticamente um empate. Mas se eu colocar um hidratante aqui no meio. Eu ainda fico com o La Victorie tradicional. Com relação ao cheiro. Porque ele me conquistou. Eu sou apaixonada por ele. E nós temos um caso de amor. Então não dá pra eu. Deixar isso pra lá. Igual o Lili Absolu. Então vocês sabem né. Mas essa daqui foi a nossa disputa de hoje. E o que vocês acharam? Qual que é o seu preferido? Me fala. O seu preferido é o La Victorie Intense? Ou o La Victorie tradicional? Já deixa aqui nos comentários. Porque eu tô curiosa pra saber. Já que vocês me indicaram o La Victorie Intense. Eu acho que eu já sei quem é que vai ganhar né. Eu acho que eu já sei a resposta. Mas mesmo assim. Deixa aqui embaixo pra mim. Qual que é o seu preferido? Qual que projeta mais na sua pele? Porque pode acontecer de na pele de alguém ter um efeito diferente. Então eu já deixo aqui pra gente bater esse papo. Beleza? Bom meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Curta, comente. Se inscreva no canal. Aplica o sininho aí pra você ficar por dentro de tudo. E não perder nada. Que vocês tenham um sábado excelente. Um grande beijo pra vocês. E até segunda-feira. Tchau, tchau.